O Partido dos Trabalhadores tem uma aliança com o Partido Progressista e o Partido Social-Liberal. Nós estamos com cerca de 20 a 22 pré-candidatos a vereadores, entre homens e mulheres. Então, o que nós pretendemos fazer no município de Vila Boa? É lógico que nós vamos terminar de ouvir várias pessoas, mas, como eu disse, eu vou repetir. Nós pretendemos trabalhar muito na questão da geração de emprego e renda. Nós queremos preparar as pessoas através de cursos. Isso nós fizemos nas nossas duas gestões, nós fizemos vários cursos de várias áreas, capacitação. Nós capacitamos as pessoas, que seja na área de cabeleireiro, que seja na área de doces, que seja na área de alimentação. Nós queremos também fazer uma parceria de faculdade à distância, EAD. Hoje nós temos a possibilidade de ter vários cursos em Vila Boa, de faculdade à distância. A internet está em nossas mãos, está em nossos lares. Então, isso nós vamos proporcionar àqueles que não tiverem internet com condições assim, nós vamos também possibilitar abrir os braços da administração para poder ajudar aqueles que sonham em fazer o curso superior e que não querem sair de Vila Boa. Vários cursos superiores estão à disposição através de cursos à distância. Esse também é um dos que faz parte do nosso programa de governo. Nós queremos retomar o programa de aposentadorias e benefícios de prestação continuada. Nós queremos trazer de volta o primeiro emprego através de incentivo aos nossos jovens a realizar o seu primeiro emprego. Porque nós tivemos uma excelente resposta nesse sentido, onde jovens hoje, como eu já disse e vou repetir, jovens hoje são profissionais de ponta e são filhos de Vila Boa, que nós proporcionamos isso a eles. Nós queremos continuar proporcionando esse primeiro emprego através de uma parceria também com o governo federal. Nós queremos melhorar a infraestrutura urbana da cidade, nós queremos melhorar a iluminação da cidade, nós queremos melhorar também a limpeza urbana da cidade, nós queremos também realizar um recapiamento geral na nossa cidade que está precisando. Nós queremos o campo de futebol nosso, por exemplo, não tem iluminação e não tem cobertura. O pessoal não pode assistir o jogo de futebol porque fica no sol ou fica na chuva, mas nós queremos fazer uma cobertura nas arquibancadas para melhorar ali a assistência àqueles que pretendem assistir sentados nas arquibancadas e levar também a iluminação para o estádio Bernardino Vieira, que nós construímos lá em 2007, com drenagem, drenagem, grama esmeralda, vestiário, arquibancada e alambrado. Um campo lindo que nós vamos melhorar mais ainda. Nós também queremos não somente ficar nessa área do futebol, acho que esporte não é só futebol, esporte é vôlei, esporte é xadrez, esporte é ping-pong, esporte é futebol, é futebol de salão, é basquete. Então, a gente tem que diversificar, nós não podemos, a gente entende que o pessoal gosta muito de futebol, mas tem aqueles que não gostam de futebol, então nós precisamos modernizar nossas gestões nessa área do esporte. Nós temos que levar o xadrez, que mexe muito com a cabeça das pessoas, para dentro da escola. Nós temos que levar o ping-pong para dentro da escola. E nos primeiros 100 dias, Jová, nos primeiros 100 dias, nós queremos chamar toda a população, o professor, o médico, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, para a gente dar uma geral na cidade. São 100 dias de limpeza, são 100 dias para deixar a cidade bonita, para a gente começar a nossa gestão apresentável, iluminada. E aí, nesse meio tempo, a gente quer dar continuidade através... Lá em Santa Catarina tem um jeito catarinense de ser. Nós vamos também trazer o modo vilaboense de ser, através dessa higiene, melhorar cada vez mais a higiene de nossa cidade, através das pessoas que colaborarem e nos ajudarem com isso. Então, a participação da comunidade vai ser efetiva para manter a cidade cada vez mais bonita e cada vez mais charmosa. E é esse que vai fechar a cidade com um cartão postal que já teve no passado. Vila Boa já foi chamada a princesinha do Nordeste Goiano. Então, ela vai voltar a ser chamada assim. E trazer alegria também para a cidade. Nós trouxemos muitas quadrilhas julinas em parceria com o Distrito Federal. Nós trouxemos aquelas quadrilhas julinas profissionais, onde levamos alegria para as pessoas no mês de junho. Isso é muito importante, o lazer, a cultura de nossa cidade. Nós queremos fazer uma parceria com os pequenos produtores rurais. Nós queremos conversar com eles. Então, isso é que nós vamos dialogar com os produtores rurais. O que eles precisam, além de estradas, além de ajuda na produção, além de ajuda no transporte, para transportar, que seja para a Seasa. É o abacaxi, é o milho, é o arroz. Então, a produção precisa também dos braços da administração. Ninguém é forte sozinho, ninguém consegue, às vezes, sozinho. Às vezes, um transporte, às vezes, uma estrada arrumada. Então, tudo isso a gente quer dialogar com os pequenos produtores, para a gente poder elevar cada vez mais a condição de vida do homem do campo, do homem da área rural. Então, nós vamos conversar com cada um, nós vamos formalizar nosso plano de governo. E a questão da saúde, Jová. Nós queremos recuperar o nosso hospital. Nós queremos médico, o médico sem falta no hospital, o médico 24 horas por dia, sete dias por semana, você sabe que o mais importante da saúde é a prevenção. Você tendo um médico lá, você vai prevenindo. Muitas pessoas vão tratar da questão da prevenção. E você trabalhou na prevenção, você vai evitar a doença. Exato. E a nossa área, Jová, é a minha área. É a minha área. Então, é o odontólogo. Nós não podemos ter mais em Vila Boa, menos do que dois odontólogos na cidade. Eu tenho trabalhado lá esses dias. Eu vejo a grande necessidade que tem dessa parte, sabe? Dessa parte de odontologia. Nós queremos melhorar a dentadura do nosso povo também. Melhorar a arcada dentária do nosso povo. Tudo isso é saúde. Nós queremos ter um pediatra semanalmente. E nós vamos ter, porque hoje, Jová, já existe o recurso direto. O Lula criou programas Brasil Sorridente. Brasil Sorridente. Brasil Sorridente, é. Exato. E nós vamos colocar também um programa em Vila Boa, que é da minha área, que eu conheço muito bem, eu domino muito bem também, nessa área de odontologia. Nós não podemos ficar sem um pediatra mais, Jová. Sabe? Não podemos. Existe um recurso, através de emenda parlamentar, que é o fundo a fundo, um recurso que vem diretamente para pagar médico, para a saúde. Hoje, nós não podemos mais ficar sem um pediatra, uma vez por semana, pelo menos. E tem outra coisa aí, doutor. Além do pediatra, hoje, nós estamos também num país idoso, né? Eu sei que Vila Boa também, e os 8 mil habitantes que tem aí, no mínimo, 30% de idosos. E o idoso precisa de um cardiologista, ele precisa muito de atenção médica também, né? De atenção. Tanto a criança quanto o idoso são os que mais precisam, né? Dessa atenção médica. Realmente, você fez uma ótima observação aí, Jová. Então, assim, Jová, a gente quer melhorar cada vez mais a saúde local, fazer o hospital funcionar, né? Fazer uma parceria com a educação. A educação já é boa. Nós vamos melhorar mais ainda, através de cursos de capacitação dos professores, intensificar esses cursos, né? Porque nós temos quase a totalidade nossa, dos nossos professores, tem pós-graduação, Jová. São pós-graduados, são professores altamente preparados, que nos orgulha muito, né? Que nós participamos também, fomos parceiros deles, para que eles também conseguissem esse intento, né? Nós somos parceiros dos nossos funcionários, e a gente quer continuar cada vez mais sendo parceiro da nossa administração pública, né? Então, eu quero aqui, Jová, eu sei que tem muita coisa para falar, eu sei que já vai tarde, mas eu quero finalizar aqui, agradecendo a população de Vila Boa. Agradecendo a população de Vila Boa. Como eu disse lá no início, a população que essa senhora aqui, Dona Dejanira, dizia para mim, por várias vezes, ela falava assim, que Vila Boa foi muito boa para comigo, eu quero, eu quero trabalhar na Vila Boa, para poder honrar, para poder honrar as pessoas que acreditam em mim, sabe? Eu tenho muita humildade, Jová, para poder ir em cada casa de Vila Boa, para poder pedir a oportunidade de me dar essa oportunidade, esse privilégio, de me dar essa oportunidade de mais quatro anos para trabalhar por Vila Boa. Porque eu estou com muita experiência, com muita vontade, estou mais experimentado e eu tenho certeza que nós, juntos, em parceria, e a população de Vila Boa, ela sempre foi muito parceira minha e eu tenho certeza que ela vai trabalhar comigo para a gente fazer a melhor gestão da história de Vila Boa nos próximos quatro anos. Doutor Valdir, eu agradeço a você, a sua atenção, esse tempo que você deu aqui para o jornal Taguaceio, Ceilandia Alerta, para mim foi uma honra e eu vou ter um grande prazer de ter um grande amigo e um grande companheiro eleito novamente em Vila Boas. Vila Boa. E quando eu passar para o Nordeste Goiano, eu quero sempre entrar lá e filar um café. Lá vai ser um pontinho e eu dou uma encostadinha. E eu quero dizer que nesta campanha, só ler aqui um pouquinho da Alviane Oliveira, salve Jorge, dando uma palavra para o Jorge Antonini, a infamosa. Então, doutor, desejo muito, eu tenho certeza que os moradores de Vila Boa reconhecem você a qualidade que o senhor tem, a responsabilidade, reconhecem essa garra que o senhor tem, esse compromisso e dizendo mais, o senhor já tem uma experiência por uma, por duas vezes, agora você vai muito mais experimentado e muito mais com conhecimento. E você, eu tenho certeza absoluta, você vai fazer uma gestão lá para orgulhar não só Vila Boa, mas orgulhar nós todos da família petista do Brasil. eu quero muito agradecer a você e mandar um abraço bem apertado para todo o povo de Vila Boa, todos que estão na live, e quero fazer uma entrevista pessoalmente com você em Vila Boa. Vamos fazer, sim. Muito obrigado, Jová. Eu que agradeço muito, Jová. Agradeço o Ceilandia Alerta, mas eu quero também fazer um agradecimento aqui, porque a minha internet não estava muito boa, Jová. Mas agora está boa, está boa. Você está bonito. Eu estou na casa de um casal de amigos meus aqui. Bota isso aí. Eu quero só... Hein? Aí eu vim aqui na casa do casal. Eu vim aqui na casa do Rogério. Rogério é nosso amigo. Ô, Rogério, tudo bem? Rogério é a Fernanda. Ô, rapaz, está vendo? Eu já estou com o pré-cântico da velha e a doida. Eu vou estar lá, hein? Eu vou lá em Vila Boa. O doutor Valdez sabe disso. Eu quero agradecer aqui, Rogério, que ofereceu sua internet aqui, porque a minha não estava muito boa e eu vim aqui na casa do Rogério e da Fernanda para fazer essa live. Dá um abraço aí na Fernanda e no Rogério. Obrigado. Obrigado a você, Então, eu agradeço a você, Jová. E agradeço o pessoal que assistiu a live nossa aí, que teve essa paciência de estar aqui. Ainda está... Tem bastante pessoas ainda. Muitas pessoas estão vivas ainda. Estão vivas. Se brincar, até a audiência do Jornal Nacional, então, foi cuidado abaixo, né? Não, mas você merece. Você merece. Você é uma pessoa do coração, de todo mundo aí. Abraço, doutor. E que Deus... Um abraço. E que Deus vai colocar você de novo naquela prefeitura. Eu vou ter um amigo prefeito para dizer. Eu tenho um prefeito amigo aqui. Abração. Então, obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram aí. Felicidades, Jová. Te aguardo em Vila Boa. Aquela mãozinha, senhor. Obrigado.